José vai indo, vai indo José Javo Vai cantando, José cantando, cantando José cantou Vai indo, José vai indo, vai indo José Javo Debaixo da oliveira, é um regalo a mar Nem a colha miudinha, não deixem na lua do ar Não entra lá o luar, não entra lá o calor Debaixo da oliveira, namorei ao meu amor Vai cantando, José cantando, cantando José cantou Vai indo, vai indo, vai indo José Javo Vai cantando, José cantando, cantando José cantou Vai indo, vai indo, vai indo José Javo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL